Nada a fazer, amor. Eu sou do bando. Impermanente das aves friorentas. E nos galhos dos anos desbotando, Já as folhas me ofuscam macilentas. E vou com as andorinhas. Até quando? À vida breve, não perguntes. Cruentas. Rugas me humilham. Não mais em estilo brando. Aves troina, serei em mãos sedentas. Pensa-me, eterna, que o eterno gera. Quem na amada o conjura. Além, mais alto, em ileso beiral, a espera. Andorinha, indena, ou sobressalto, Do tempo, núncia, de perene, primavera. Confia. Eu sou romântica. Não falto. Muito bem, menina. Um grande aplauso a Natália Correia. A rainha do sol, a mulher que escreveu o Odo à Paz E também o Solstício. À sua memória. Um aplauso.